Midinho, o pequeno missionário em As Valas Vermelhas E aí Vivi, foi bem? Eu achei a prova fácil, acho que fui muito bem Pois eu fui bem mal Ah, mas como pode? Você sabia tudo, nós estudamos juntas Ai Nora, fiquei tão nervosa que não lembrava de nada, chutei quase tudo Puxa, que chato, mas você só vai ter certeza quando sair o resultado, não é mesmo? Tenho certeza de que não passei Não fique assim, tem outro vestibular no fim de semana que vem E daí? Vai ser a mesma coisa, na hora da prova vou ficar nervosa e vai me dar branco de novo Já sei que não vou conseguir Ih amiga, você precisa relaxar De que jeito? Hum, já sei Bem, acho que devemos deixar a meditação de lado e passar aos asanas Ai, ai, socorro! É melhor partir pra outra, definitivamente esse não é o lugar certo pra você Espero que essa tal de acupuntura seja melhor do que a ioga É sim, dizem que é super relaxante, você vai ver Ai, já vi que vai ser super relaxante mesmo O que ele vai fazer com esse monte de agulhas? E espetar em você, horas Você ficou louca, Fernanda? E o laço alfineteiro pra ser espetada? Mas é de levinho Eu tenho pavor de agulhas Já vi que isso também não vai dar certo Puxa Vivi, não tenho mais ideia do que fazer para ajudar você Tudo bem amiga, valeu a tentativa, obrigada Quem sabe você não acabou passando naquela prova, hein? É, quem sabe Oi Vivi Oi Que cara é essa, Vivi? Cara de perdedora Saiu o resultado do vestibular Eu não passei Não chora, maninha Você ainda tem outro vestibular pra fazer, não tem? Tenho, mas já perdi as esperanças Que derrotismo é esse? Não é derrotismo, é realidade Na hora da prova me dá um branco e acabo indo muito mal Eu sou uma tonta mesmo Que isso Vivi, não pense assim E você quer que eu pense como? Com fé Crendo que com a graça de Deus você vai conseguir É isso mesmo Que história é essa de desistir antes de tentar? É que Ananda já tentou me ajudar de várias formas Mas nada adiantou Não tem jeito, é impossível Impossível parecia a tarefa que foi dada aos soldados de Jorão e Josafá no deserto Hã? Conta a história pra ela, Midim É exatamente o que eu vou fazer Quando Acabe morreu, seu filho Jorão tornou-se rei de Israel E teve de enfrentar a revolta dos Moabitas Um povo vizinho de quem cobravam impostos Foi então que o novo rei resolveu pedir a ajuda de Josafá, rei de Judá O rei Mesas se revoltou contra mim Quero saber se posso contar com seu auxílio na guerra contra os Moabitas Conta comigo, estaremos unidos na luta contra Moab Majestade, nossos soldados e nossos animais estão quase mortos de sede Há sete dias que vagamos pelo deserto e não encontramos água em parte alguma E agora o que faremos? Parece que o senhor nos trouxe até aqui para cairmos na mão de Moab Não há aqui um profeta do senhor para que possamos consultar ao senhor por ele? Eliseu está aqui Ele era ajudante do profeta Elias Ótimo, vamos falar com ele então Nada tenho a ver contigo, rei de Israel Por que não vais consultar os falsos profetas que teu pai e tua mãe consultavam? Ora, porque foi o senhor que nos chamou aqui para sermos destruídos pelo rei de Moab Farei o que pedes Mas se não fosse porque respeito a presença de Josafá, nem sequer olharia para ti Toque uma música Assim diz o senhor Fazei neste vale muitas valas, para que recebam as águas que o senhor irá mandar Ninguém verá chuva nem vento Mas este vale se encherá de tanta água, que bebereis todos vós e vossos animais Além disso, o senhor dará vitória a vós contra o rei de Moab Está certo, vamos mandar cavar as valas Água, água, que maravilha O que estamos esperando? Vamos bebê-la Quando o sol nasceu bastante avermelhado, refletiu na água das valas, fazendo com que esta aparecesse sangue Enganando os guardas que estavam de vigia em cima da muralha Vedem, o que é aquilo? É sangue Os exércitos de Judá, de Israel e de Edom brigaram entre si e mataram-se os aos outros É o sangue deles que corre pelos caminhos Então vamos avisar os outros e pegar tudo o que restou Lá vem os Moabitas! Vamos atacar! E desse jeito Com a ajuda do senhor, os israelitas pegaram os Moabitas de surpresa De modo que conseguiram adentrar a terra deles e vencê-los em suas cidades Viu só? Tem a fé em Deus e tudo vai dar certo Os soldados, por crerem na palavra do senhor, conseguiram vencer uma batalha dificílima Você também conseguirá Mas como eu faço para ter essa fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus Você deve se alimentar com a palavra e a fé brotará em seu coração Quer dizer então que ouvindo a palavra vou conseguir acabar com o meu nervosismo? Você fica nervosa porque não confia no senhor Ao estudar as escrituras você vai conhecer cada vez mais o amor de nosso Deus E isso fará sua fé se fortalecer até vencer toda a insegurança Puxa, como Deus é maravilhoso! Eu quero muito ter essa fé! Vocês me ajudam? Claro! Estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu moro Parabéns, Vivi! Por quê? Saiu o resultado do vestibular e você passou! Glória a Deus! Nossa, Deus é tremendo, não é mesmo, amigos?